E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje teremos esse jogaço aqui contra o Real Madrid O Real Madrid que pode tirar a gente e encostar a disputa pelo título, que a gente tá dois pontos atrás do Barcelona E se eles vencer nós, a gente vai desgarrar, né, o Barcelona vai desgarrar, disparar Então a gente tem que vencer ou empatar, na pior das hipóteses o empate Teremos também Champions League, né, o confronto contra o Olímpico de Marseille, a gente praticamente já tá classificado Só falta ver se a gente passa primeiro, passa primeiro não, a gente já tá classificado Mas eu vou, pretendo ir com o time titular, time dois aqui, joga o time titular da vida aqui e aqui vai o time dois E aqui em diante vai o time titular Acabar essas quatro partidas, abre a janela de transferência, né, de janeiro E aí já começa a ter Copa, né, e a gente já ganhou a Copa, mas quem sabe um bicampeonato, né Nunca é bom, nunca é ruim, né Primeira partida do episódio aqui, né, confronto contra o Barcelona Jogadores a ser observado é o Rodrigo, o Rodrigo e o Adam Litop Três de eleição na árvore tá aqui, o time vem de uma sequência positiva, né, não tem derrota E o Vini Jones, jogador ali, né, que sempre faz gol contra nós, tá no banco, né Ele não é titular porque ele não tem, a formação não tem ponta Se tivesse ponta, ele seria titular nesse time aí Vamos em busca dessa vitória, classificação Dessa vitória, time titular totalmente descansado, com exceção de ADM ali Tá um titico de nada cansado Jogo em casa, tempo noblado, dificuldade lendária Três minutinhos, jogo à noite, se embora Olha ele aí, a pauta do dia On fire, três gols nos últimos três jogos Mandou na bufuca, quero ver Cortou o passe, olha só Vão encaixando contra-ataque A galera pede, tem que bater Gol! Pra dar um bico na pressão sofrida, pra fazer um a zero É pra jogar a partir de agora, na manha do gato, pra explorar o contra-ataque O bico resolve mexer do time Aí, Rafael Leão Rafael Leão Gol! Aqui a cuica rouca, o placar sobe na vantagem pra dois gols Passaram o sabonete no menino É galera, então galera, segunda partida do episódio Time 2 vai disputar a Champions pela segunda vez Tempo parcialmente limpo Confronto fora de casa contra o Olympique de Marseille Simbora Escanteio batido É pênalti pro Olympique de Marseille Trila o apito, zero a zero, partiu Gol! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol Terceira partida do episódio aí, né Time titular vai pra campo totalmente descansado Confronto fora de casa, debaixo de chuva Simbora Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Encapeia com a bola A gente vem falando bastante desse cara aí, ó Dia de ficar frente a frente com o antigo clube É agora, pra desempatar Gol! Aberto o placar do jogo Festa toda delas Saiu direitinho, Vilani E a bola não entrou por detalhe, passou perto Tô ligado Tô ligado, olha esse ataque, tá na área Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele A topia até dele Já vai! Última partida do episódio Confronto contra o Almiria, né Vamos com o time titular para essa partida novamente E simbora Garantida! Fala galera! Muito bom, tá em mais uma transmissão Vamos ver qual é o jogo Qual é a proposta das duas equipes aqui Olha a bola enfiada Gol! Tá um a zero O Maré foi com pra pipoca Pênalti, grande chance pra ampliar Gol! Pênalti bem batido É pênalti na casinha Pro Soares É agora Gol! O terceiro Dele de novo Então galera, infelizmente chegou o fim da invencibilidade nossa, né A gente perdeu por grande uso O Almiria que tá em décimo terceiro colocado, né Deve ter saído da décima quarta colocação Venceu nós, né Jogo melhor 3 a 0 O maluco lá, o atacante lá fez três gols One trick O Barcelona agora disparou, né Cinco pontos de vantagem Ele tem uma vitória E dois empates de vantagem Ou cinco empates de vantagem, né E... Tentar não perder mais na temporada Até alcançar a liderança E a gente, no mesmo episódio que a gente ganha Do Real Madrid acabando com tudo A gente é derrotado para o grandioso Almiria Acabando com tudo também, né Então é isso, né Se você chegou até aqui, deixa seu like Que assim eu vou saber que você chegou até esse exato momento do vídeo E... Chegamos no final de mais um episódio, né Um episódio interessante A gente tá na veitava de finais da Champions League Estamos na segunda colocação na cola do Barcelona Na La Liga E... Bem longe do terceiro O Real Madrid e a Atleta de Madrid Tá bem distante de nós Então temos chance de No mínimo Ficar em terceiro, né No mínimo Mas o grande objetivo é o título E é isso, né Se você chegou até aqui Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Lembrando que tem vídeo todo dia E eu vou deixando vídeo por aqui Eu fui I know you told your friend you're not okay Bye Amém.